E aí, bro? Como é que é, brother? Tudo bem? Como é que vai o brother-san? Não, 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 peraí, não é brother-san, é uncle-san, tio-san. Não, não, tu não sabe nada, cara. É brother-san. Operação brother-san of a bitch. Cara, tu não sabe o que é a operação brother-san, né? Nós estamos aqui numa série sobre o golpe militar de 1964, que tem canalhas que ainda dizem que não foi golpe. Tem canalhas que ainda dizem que não instaurou uma ditadura no Brasil. Sim, instaurou uma ditadura no Brasil, que ainda por cima, além de ter sido deflagrada em nome da liberdade, teve todo o apoio do lar dos bravos e da terra da liberdade. Os Estados Unidos da América não apenas incentivaram, como financiaram e estavam preparados para invadir o Brasil. Se tivesse havido resistência por parte do governo João Goulart. É isso, cara, e todo mundo sabe. Só quem não sabe é você, que vê o canal Buenas Ideias e que na tua constrangedora ignorância nada sabe. Então, cara, nessa série sobre o golpe militar de 1964, vamos falar aqui sobre a operação brother-san, com uma rima inigualável. Iti, 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 mas que bando de sanofabete? Ai, ai, tremenda sanofabete. É isso aí, cara. Não é brincadeira, é impressionante. Eu nem sei por onde começar, cara. Eu não sei se eu começo quando os continentes estavam juntos. Não, não, não. Aliás, quando os continentes estavam juntos, a América do Norte estava separada da América do Sul. E o pior é que a América do Norte já estava lá em cima, oprimindo, né, oprimindo. Na verdade, a gente poderia começar esse episódio no dia 2 de abril de 1964, quando o João Goulart, já refugiado em Porto Alegre, foi informado que o governo dos Estados Unidos havia reconhecido o governo de Rainier e Masili. É, cara, havia reconhecido o governo de Rainier e Masili, que tu não sabe nem quem foi. Foi assim, cara, um canalha de um senador chamado Auro de Moura Andrade, numa sessão totalmente tumultuada no Congresso Brasileiro, decretou que o João Goulart tinha abandonado a presidência. E imediatamente deu posse, na madrugada do dia 2 de abril de 1964, deu posse ao presidente da Câmara, o tal Ranieri Masili. Quem? Que era um ninguém. Continuou sendo um ninguém a vida inteira. A batalha no Congresso seria rapidamente decidida. Presidindo a tumultuada sessão de 1º de abril, o senador Auro de Moura Andrade, num solene desprezo pelo destino das instituições legais, declarou vaga a presidência da República com o chefe do governo, longo lá, em território brasileiro. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação a sede. Os Estados Unidos reconheceu o governo do Ranieri Masili. É inacreditável. Aí informaram pro Jango, olha, o governo do Ranieri Masili já foi reconhecido como um governo oficial do Brasil. Aí o Jango percebeu o que ele já deveria ter percebido muito antes. Que os Estados Unidos estavam por trás dessa conspiração desde sempre. Desde sempre. Então, nós vamos ter um novo início desse episódio. Porque é agora que vai começar o episódio. Quando os continentes se separaram... Não, não. O episódio começa, de certa forma, e agora, sem piada, quando durante muito tempo, você já viu isso aqui, já falei várias vezes, o Vargas fez o que se chamava, o Getúlio Vargas, fez o que se chamava de neutralidade interesseira. Ele não sabia se ele ia se aliar com a Alemanha nazista. E a gente tem que repetir isso sempre, como dois dos principais assessores dele. O Marechal Dutra e o Góes Monteiro insistiam pra ele se aliar com a Alemanha nazista. E o Oswaldo Aranha insistia, obviamente, pra ele se aliar com os aliados, né, com a Inglaterra e com os Estados Unidos. E o Vargas ali, não sei, bem articulado, ficarei. Aliás, tu ficaria do lado do Hitler ou do Churchill? Ah, não, pois é. Então, aí, em troca do financiamento americano pra construção da usina siderúrgica de Volta Redonda e de outros interesses, o Brasil se alia com os Estados Unidos. O Roosevelt vem ao Brasil, não, 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 aquele canalha do Tildor Roosevelt, que você já viu aqui no maravilhoso episódio Rondon Roosevelt. Não, o Franklin Delano Roosevelt, que, aliás, era parente do Tildor, mas era um sujeito decente, muito mais grandioso, um democrata. Vem ao Brasil, tem ali, eu vou botar aqui agora aquela imagem incrível, os dois num jipezinho, assim, sorrindo. O Roosevelt instala a base americana em Natal e o Brasil se entrelaça com os Estados Unidos. O exército brasileiro, até então, até aquele momento, era um exército de formação francófila, seguia o rumo francês, e os franceses já tinham, né, cara, os franceses, os caras falam francês, pelo amor de Deus, gente que fala francês, como é que tu vai levar a sério uma pessoa que fala francês, não é? Não, mas na guerra, agora na guerra, né? E aí, inclusive, tu deve saber, ainda vou fazer mais episódios sobre o Brasil na Segunda Guerra, os americanos olharam assim pros brasileiros, Ah, esses brasileiros, vamos vir aqui lutar, não sabem lutar, como de fato não sabiam, né? E aí o Brasil vai lutar na Itália, né? E aí se alinha com os americanos. Quando termina a guerra, começa uma grande influência dos Estados Unidos no Brasil. Em 1946, chega a Coca-Cola, tinha chegado antes, né? Mas o Brasil, entendeu? A Carmen Miranda, voltou americanizada, você já viu aqui o Walt Disney veio pro Brasil, um pouquinho antes do Brasil entrar em guerra. O Orson Welles veio pro Brasil, foram dois episódios maravilhosos. O Walt Disney no Brasil, o Orson Welles no Brasil, que não deram tanto viu quanto deveria dar. Vai lá ver, imediatamente tô te mandando. O Orson Welles no Brasil, o Walt Disney no Brasil, o Carmen Miranda, pá pá pá, Coca-Cola no Brasil. O Brasil americanizou-se, e americanizou-se mais ainda no seu exército, porque o Dutra, o Dutra ficou amigo do Truman. E o Truman veio visitar o Brasil e teve aquela história maravilhosa, tu sabe, né? O Dutra ficou, o Dutra ficou estudando inglês, né, pra receber o Truman. Quando o Truman desembarcou, o Truman olhou pro Dutra e disse, E o Dutra respondeu, E aí estreitaram-se os laços. E quem era o Truman, seu ignorante? O Truman era o cara que tinha criado nos Estados Unidos os War Colleges. É, as escolas superiores de guerra, onde a elite americana estudava. E ele criou também a doutrina da segurança nacional. E aí, pá, vai dar dez episódios, tu te prepara, vai dar dez episódios, vai ter duas partes, não me interessa. E aí, o Dutra cria a escola superior de guerra no Brasil. E é assim que os interesses dos exércitos brasileiros e americanos e dos governos brasileiros e norte-americanos se entrelaçam. A questão é que, em 1955, o JK tomou posse, mesmo trazendo a indústria automobilística pro Brasil, destruindo as ferrovias, as ferrovias brasileiras, subserviente aos interesses americanos da indústria automobilística, ele queria uma política, uma política internacional independente. Os americanos já não gostaram, ficaram achando que o JK era comunista, o JK era comunista. E aí, as ligações. Aí, em 1959, o que houve? O que houve em 1959? A grande, a maravilhosa Revolução Cubana, com o Fidel Castro, o Tcheguevara, o canal Buenazinense é cubano, é comunista, até a alma. E aí, cara, com a vitória de Cuba, né, a Guerra Fria, que já estava bem quente na Europa, chega com tudo nas Américas. E aí, em 1950, 60, e depois em 61, tanto o JK quanto o Jânio Quadros condecoram o Fidel Castro e o Tcheguevara. Com a ordem do Cruzeiro do Sul, os americanos dizem, ah, o Brasil vai virar comunista, socorro, socorro, o Brasil não será uma nova Cuba. E o Brasil se recusa, em janeiro de 62, a romper ligações com Cuba, como os Estados Unidos queria. Mas Cuba, cara, Cuba, o melhor lugar do mundo, como é que o Brasil ia romper relações com Cuba? E as coisas vão ficando tensas. E o Brizola é eleito governador do Rio Grande do Sul. E aí ele nacionaliza a IT&T, canalha da IT&T, International Telephone and Telegraph, uma empresa de telecomunicações horrorosa, né, que ele estatiza e cria a CRT, a Companhia Rio Grande do Sul de Telecomunicações. Os americanos ficam desesperados. Aí toma posse, né, com aquela turbulência toda, o João Goulart, depois da renúncia do Jânio, né, e ele encaminha pro Congresso a lei de remessa de lucros. Não era assim que as empresas americanas iam mandar tanto dinheiro pros Estados Unidos. Tinha que ter uma lei, tinha que ter um controle desse envio de verbas. Na época, as empresas americanas faturavam 3 bilhões e meio de dólares no Brasil, que hoje equivale a um quintilhão de dólares. 3 bilhões e meio de dólares em 1962. Das 55 maiores empresas em operação no Brasil, 32 eram norte-americanas naquela época. Quando vem essa lei de remessa de lucros, os americanos ficam desesperados. Mas daí, espertamente, de certa forma, o João Goulart vai aos Estados Unidos, encontrar o John Kennedy. E há uma simpatia mútua entre os dois, autêntica, genuína, porque eram dois jovens presidentes. O John Kennedy nasceu em 1917, cara. E o João Goulart tinha dois anos mais moço, tinha nascido em 1919. E os dois tinham mulheres lindíssimas. A Jacqueline Kennedy, né, a futura Jacqueline Onassis, e a Maria Tereza, a linda esposa do... Então, se encontram dois presidentes e tal. O canalha, o canalha do Kennedy, né, que as pessoas até hoje gostam daquele canalha. Ainda, ah, não, tudo bem, pá, pá, pá. Só que quando essa lei de remessa de lucros começa a ser encaminhada pro congresso aprovar ou não, e o congresso iria aprová-la, o Kennedy, o Kennedy, o Kennedy, né, aquele que foi morto pela máfia, ah, quem é que matou o Kennedy? Todo mundo sabe quem é que matou o Kennedy. Foi o Sanjian Kama, o Sanjian Kama da máfia matou o Kennedy. Aliás, nesse caso, muito bem matado, mas isso é outro assunto. E aí, o Kennedy, que já tinha criado a Aliança para o Progresso, pega todo o dinheiro dessa aliança e investe em 11 governadores, 15 senadores e 750 deputados que eram contrários ao Jango. E começa a desestabilizar loucamente o Brasil naquelas eleições de 62 pra 63. E aí, o... Tudo isso é feito através de uma articulação com o Lincoln Gordon. Tu sabe quem é o Lincoln Gordon? Quem foi o Lincoln Gordon? O Lincoln Gordon era o embaixador americano, né, o nosso... O senhor embaixador. E é incrível porque ele era um scholar formado em Harvard, em Oxford. Um homem fino, elegante, ligado ao partido democrata! Um democrata! E mesmo sendo um democrata, disse, esse Jango é comunista, esse Jango é comunista. E começou a conspirar imensa, enormemente, desestabilizando as eleições brasileiras, elegendo o PSL, o PSL não existia, né, só deputados de partidos da direita, e conspirando de toda forma contra movimentos populares no Brasil, dizendo que havia comunismo em qualquer lugar. Quando não havia, havia um populismo, havia uma revolta genuína por conta a inflação, por salários mais dignos, etc, etc, etc e tal. E aí o Lincoln Gordon, ainda por cima, sabe o que que ele faz? Ele traz, em outubro de 62, ele traz como seu adido militar o Vernon Walters. Tu sabe quem foi o Vernon Walters? Não, tu não sabe quem foi o Vernon Walters porque tu é um ignorante, e por tu ser um ignorante é que a gente vive ainda hoje essa situação. O Vernon Walters era um milico americano que tinha sido intérprete quando a FEB, quando a força inspecionária brasileira foi lutar na Itália, ele era o intérprete, ele falava bem o português, né, e ele era o intérprete que se dirigia diretamente ao Castelo Branco, que é o Cordeiro de Farias. O Castelo Branco era um, o Mascarenhas de Moraes era o chefe, e o Coronel, na época Castelo Branco, era o subchefe. E o Vernon Walters traduzia as coisas do inglês pra eles. E ele vem pro Brasil, esse canalha golpista que depois ia se envolver com o Nixon e o Ronald Reagan, que depois ia ser o assessor do Ronald Reagan, que depois ia ganhar a medalha da liberdade do George Bush. E esse tipo de gente, esse tipo de conspirador golpista militar, agindo em nome da democracia, um milico golpista americano, agindo em nome da democracia. Conspirou, conspirou, conspirou. Na verdade, já essa conspiração envolvendo a CIA, o FBI e a direita americana, já estava em pleno andamento em Minas Gerais, onde aquele canalha daquele governador Magalhães Pinto tinha trazido um assessor pra ensinar tortura. O Dan Mitrioni tinha vindo pro Brasil pra ensinar tortura, técnicas de tortura, pra 10 mil policiais militares de Minas Gerais. Ainda bem que esse Dan Mitrioni foi sequestrado e morto pelos Tupamaro, porque esse canal é de extrema esquerda. Como você já deveria saber, o Dan Mitrioni foi morto, foi morto pelos Tupamaro, que era o cara que veio pro Brasil ensinar tortura. Então, cara, no dia 2 de abril, quando o Jango é informado que os Estados Unidos reconheceu como oficial o governo do Rainieri Massili, pensa nisso, ele percebe, cara, tem uma articulação gigante por trás, não adianta eu resistir. Se eu botar o terceiro exército sediado no Rio Grande do Sul em oposição ao segundo e ao primeiro exército, que estavam lá naquele movimento golpista já praticamente concretizado, como você já viu na segunda parte desse episódio, vai dar merda, vai dar uma guerra civil. E ele resolveu não resistir. E ao não resistir, cara, ele abortou a chamada Operação Brother Sun, que tu, na tua ignorância constrangedora, não sabe. E já poderia saber, porque uma grande pesquisadora chamada Phillips Parker descobriu na biblioteca do congresso em Washington, nos Estados Unidos, em 1976, portanto, já poderia saber disso desde 1976, que os Estados Unidos tinham armado seis destroyers, um porta-aviões, um navio de transporte de helicópteros, uma esquadrilha de aviões de caça e quatro petroleiros com 130 mil litros de petróleo, que estavam todos agrupados numa base em New Jersey e que partiriam imediatamente para o Brasil para apoiar. E mais de 10 mil toneladas de armas leves que seriam trazidas para o Brasil para serem dadas à parte golpista do Exército Brasileiro para apoiar o golpe militar de 64, dado em nome da liberdade. E aí com o apoio do The Home of the Brave, The Land of the Free. The Home of the Brave, The Land of the Free. É assim que eles se autodenominam. E eles vieram com mais... Eles tinham pronta uma frota que poderia invadir o Brasil. E havia também a conversa de que talvez os Estados Unidos tivessem mandado realmente navios para a costa brasileira, mas eram só petroleiros. O que se descobre na Operação Brother Sun é que ela em conjunto era uma coisa muito maior. Ela de verdade incluía os quatro petroleiros. Os quatro petroleiros vinham abastecidos para garantir o suprimento de combustível da Revolução. Se o movimento tivesse que durar, encontrasse muita resistência e tivesse que ser prolongado por mais de um mês, havia 136 mil barris de gasolina comum, perosene para aviação, havia tudo isso. Também houve a movimentação de navios de guerra, que eram, se não me engano, seis destroyers. Um porta-aviões foi mandado para a costa brasileira. Navio especializado em transporte de helicópteros. 24 aviões de combate e transporte. Houve um embarque muito grande de munição, que não chegou sequer a ser trazido para o Brasil, mas foi embarcado nos Estados Unidos. Esses navios, de vários pontos do Atlântico, começam a convergir para a costa brasileira. Pouco antes da madrugada do dia 2 de abril, toda a operação é desmobilizada quando chega o aviso de que os militares já tinham tomado o poder. Essa era a Operação Brodersen. Então, cara, eu termino te dizendo, que pena que não houve resistência por parte do Jango. Imagina que maravilha, que episódio que estaríamos fazendo agora. A invasão americana do Brasil. De que lado tu ia ficar quando os Estados Unidos invadissem o Brasil? Eu já vou te dizer. Eu, evidentemente, como fã do rock'n'roll, do jeans, de Sunday e do Bob Dylan, estaria do lado dos Estados Unidos. Porque, graças a Deus, esse canal é democrata. E qual é a pátria da democracia? É os Estados Unidos. E ainda bem, então, que os Estados Unidos criou, deixou 20 anos de democracia no Brasil, de 1964 a 1984, porque nunca houve ditadura militar no Brasil. Foi, no máximo, uma dita branda. Não é? Então, assim, eu me retiro e vou ali vomitar. Eu canto.